Fala pessoal, daqui novamente. Quero comentar um pouquinho aí sobre a fala do Klopp em relação ao time do Simeone. Se não fosse essa questão da pandemia do coronavírus, com praticamente todos os campeonatos na Europa sendo suspensos, a Champions League e a Europa League, talvez esse assunto ganhasse muito mais proporção. Só que como foi uma semana louca no mundo inteiro, nessa questão da propagação muito veloz do coronavírus pelo mundo, isso aqui acabou ficando um pouco em segundo plano, por mais que tenha ganhado certa relevância. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, da minha opinião. Talvez alguns de vocês não vão concordar, podem ficar um pouco chateados, enfim. Mas eu vou logo dizendo aqui, até vai ser o título desse vídeo. Eu tendo a concordar com o Klopp. O que o Klopp falou? Não vai ser uma citação, um abre aspas, mas o que ele quis é o seguinte. É um desperdício o time do Simeone jogar da forma que joga. É claro, se a gente for pensar na situação de ter falado isso, é um pouco de falta de educação, pegou um pouco mal, sou como um mal perdedor. E de fato, o trabalho do Klopp não é falar isso. Até porque eles são dois profissionais. E isso seria muito mais para um jornalista falar, para alguém que trabalha com comunicação. O Klopp é um treinador de futebol. Óbvio que ele pode expor opinião, ele pode falar o que quiser. Só tem certas coisas que não devem se falar, porque não são exatamente delicadas, não são exatamente a forma como você transforma o ambiente de trabalho, de alta competitividade, o ambiente melhor possível do convívio. Porque tem o esporte, mas assim, pelo amor de Deus, é só um esporte. É um ambiente profissional, mas você não precisa brigar com os outros. Então assim, foi um pouco... não era para ter falado isso. Mas eu vou concordar que de forma fria, eu concordo com o Klopp. Vamos concordar assim, eu tenho que falar que de forma fria eu concordo com o que o Klopp falou. É porque assim, vamos lá. Essa discussão do futebol reativo quanto do futebol da poça ganhou muita força, principalmente quando o Guardiola se consolida como o grande treinador da década. O Guardiola já é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Existe um momento antes e depois do Pepe Guardiola na história do futebol. Ele já está na história querendo você ou não, gostando dele ou não. Mas assim, essa discussão é um pouco ambígua, porque pensa dessa forma. O Guardiola e Klopp só são treinadores que encantam, tem estilo de jogo que é agradável de se ver jogar, porque você tem equipes como a do Simeone, que jogam no estilo de jogo da do Simeone, sendo reativos. Porque o que acontece? Se você não enfrenta, se os times não se enfrentam e não oferecem desafios defensivos entre eles, é natural que seja mais fácil com que saiam gols. Concorda comigo? Se tem uma luta de dois boxeadores, enfim, que se defendem mal, a tendência é que, de uma forma ou de outra, os dois acabem saindo golpeados, muito golpeados. Agora, se você tem um boxeador, por exemplo, que se defende muito bem, e um outro boxeador que consegue encontrar alternativas de enganar e vencer uma luta, aquele espetáculo fica muito mais legal de se ver. Então, uma reação é de dependência. Se você não tem alguém para praticar o anti-jogo, o cara que vai frear o Guardiola, o cara que vai frear o Klopp, não tem sentido você ter o Klopp e o Guardiola. Eles só são o que são porque eles enfrentam o que enfrentam, né? É aquele negócio. Quanto mais difícil o desafio, quanto mais difícil o desafio, quanto mais difícil esse desafio consegue ser superado, maior é o feito, né? Superar desafios difíceis é mais impressionante do que superar desafios fáceis. O que é mais impressionante? Você tirar 10 de uma prova fácil ou tirar 10 de uma prova difícil? Exemplo é mais ou menos desse. O Guardiola e Klopp e o Sarri, por exemplo, você está um exemplo de técnicos com esse estilo de jogo de mais agredir o adversário, mas o Klopp seja um pouco mais híbrido nesse sentido. Mas, por exemplo, Sarri e Guardiola que são tecnadores que mais recém, óbvio, que empatam mais de frente. O Guardiola atinge um nível de futebol, de coletivo, muito maior que o Sarri, apesar de ter treinado equipes melhores. Mas, enfim. Aliás, eu peguei o Sarri, não era para ter pegado esse exemplo, mas, enfim. Vamos lá, esses treinadores que gostam de agredir o adversário. Eles só ganham a repercussão porque você tem alguém para frear esse estilo de jogo, para tentar bater de frente, impedindo que eles pratiquem isso. Entende o que eu estou falando? É uma relação de dependência. Mas, assim, gente, agora, sem hipocrisia nenhuma, é muito melhor ver um jogo do Guardiola, do City em alto nível, do Liverpool em alto nível, do que ver um jogo do Atlético de Madrid em alto nível, jogando contra um grande adversário. Assim, eu sei que gosto não se discute e, assim, no futebol, isso já várias pessoas falaram, eu não vou bater essa tecla de novo. Existem várias formas de se vencer, tá? Não existe fórmula mágica. O que eu estou discutindo aqui não é isso. Eu não, em nenhum momento, entendo nesse ponto, tá? Esse não é o foco do vídeo. Isso eu concordo plenamente. Existem inúmeras formas de se vencer. Não existe fórmula mágica. Não existe. Isso aqui não é um ponto de vista, isso aqui não está em discussão, na minha opinião. Para mim, isso é ponto... Não existe discussão a respeito disso. Não existe uma forma de ganhar futebol. E nunca se provou uma forma só de ganhar de futebol. É de se ganhar futebol, tá? Isso não está em discussão aqui, não é o meu ponto. O meu ponto é a fala do Klopp. O Atlético de Madrid poderia, assim, jogar mais bola, jogar um futebol mais vistoso, um futebol mais proativo, né, que é a palavra da moda nesse sentido, e com os jogadores que tem, né? Porque, assim, se você tem bons jogadores, tecnicamente falando, é natural que eles tenham a bola num contexto que vão jogar contra jogadores menos talentosos. Gente, isso acontece em qualquer jogo de futebol, né? Jogadores talentosos com bola naturalmente têm mais a bola. E eu tenho alguns exemplos práticos disso, né? Ontem eu fui jogar futebol com os meus amigos e tinha um grupo de... Era o nosso time, né? O meu pessoal, os conhecidos, meus amigos lá, contra um grupo de outros garotos, né? Ou de outros meninos, que eram mais novos que a gente. E a gente ganhou o jogo. Por mais que eles fossem mais talentosos que a gente, você conseguir formular uma estratégia pra frear esse ímpeto dos jogadores que vão tentar furar... Frear, né? Eu tô com... Presta atenção em suas palavras. Frear e furar. Você conseguir frear esse ímpeto dos jogadores que vão tentar furar a sua defesa é uma estratégia válida. E funciona em vários momentos. Só que não necessariamente, olhando de fora, isso seja a forma mais interessante de se ver, né? E a questão com o Atlético de Madrid é justamente essa. Você tem ótimos jogadores que talvez na mão do Guardiola, nas mãos do Klopp, rendessem muito mais. Talvez fosse muito mais legal de ver o Atlético de Madrid jogando fossem Guardiola e Klopp os treinadores desse time. Isso eu concordo plenamente. Cara, isso é desde quando você é pequeno. Nenhuma criança no mundo começa a jogar futebol que... Ah, eu quero ser zagueiro. Eu quero jogar um 4-4-2 com duas linhas bem compactas pra frear o meu amiguinho talentoso pra tentar barrar ele porque ele vai tentar me dribar. Gente, me desculpa. Ninguém pensa nisso. Quando você começa a jogar futebol, ou você vira goleiro ou você quer pegar a bola e partir pra cima da marcação. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Não sejamos hipócritas. É assim que a gente aprende a gostar de futebol. vendo o Neymar, vendo o Ronaldinho, vendo o Messi jogar, o Ronaldo fazendo gol porque a essência do futebol é essa. É você conseguir furar o bloqueio, fazer gol nos adversários. E você ver o estilo de jogo que tenta frear isso é um pouco... É chato de se ver. Mas não significa necessariamente que isso é ruim. Assim, não significa necessariamente que essa estratégia não é válida. Muito pelo contrário. Porque aquele negócio é a relação de dependência. Quanto mais você tem um time que vai frear um adversário, mais impressionante fica quando o time que vai tentar furar esse bloqueio vence. E isso você tem uma série de formas de se ganhar. Por isso que o Guardiola e o Klopp são muito interessantes de se ver. A troca de passes do Guardiola, da posse de bola, de encontrar um espaço para projeção. Ou a velocidade do Klopp, aquele caos de circulação de movimentos, de bolas em profundidade para tentar enganar o adversário, deixar o adversário numa situação super desconfortável, um volume absurdo, que o adversário não sabe exatamente o que marcar. Enfim, isso é muito mais legal de se ver. O que não significa necessariamente que é a única forma de se ganhar. E como eu falei, isso não é ponto factível. Agora, o ponto que eu concordo com o Klopp, por mais que não concorde que ele tenha falado isso numa coletiva, eu concordo com o ponto que ele pôs, é, eu acho que times com bons jogadores, times de jogadores, times de, como assim, técnicos, de jogadores de bom nível, de alto nível tecnicamente, deveriam jogar de forma mais proativa. Deveriam agir de forma a tentar incomodar o seu adversário sendo ativo mesmo na partida. Tendo a bola, buscando os espaços, as movimentações, o drible, as projeções, a movimentação que engana a marcação, na minha opinião, isso deveria acontecer com equipes de melhor nível técnico. E o Simeone nunca se propôs a isso. Então, eu concordo com o Klopp nesse sentido, não concordo que ele tenha falado isso numa coletiva, concordo com o que ele falou, não o momento que ele usou para falar isso. Mas, enfim, isso aqui é só a minha opinião. Isso é só a minha opinião, você pode discordar, se interesse para discordar e colocar nos comentários aí embaixo, tá? É isso, pessoal, espero que tenham gostado. E aí,